Bom, gente, bom dia. Bom dia, gente. Hoje a gente está com um esquema diferente, né? Como eu já falei já no cronograma do curso, hoje é o dia da prova, mas a gente só vai usar metade da aula para a prova, uma prova mais curta, né? É uma prova aí com a ideia de colocar vocês no ritmo de estudo, tá? Eu já fiz um esquema outra vez de deixar só uma prova mais para o final, para a gente não perder tanto tempo só avaliando, mas eu percebi que didaticamente como estratégia é bom ter uma avaliação no meio para fazer com que vocês não percam o ritmo. Então vai ser uma prova, vocês viram lá, tem um slide falando sobre o esquema da prova, tá bom? É uma prova que é sem consulta, tá certo? Vocês têm esse esquema da carteira coladinha, assim, perto do outro, mas eu fiz versões diferentes aí de prova, tá bom? Então isso não vai ser um problema. E aí a primeira parte da aula a gente vai começar a falar, né? A gente terminou aí a parte da radiação térmica na aula passada para entender aí como é que é a influência do Sol na Terra, tá? E aí agora a gente vai começar na aula de hoje a falar um pouco sobre as máquinas térmicas, tá bom? Eu não sei se eu espero até o fim da aula em si começar a prova para falar sobre todas as regrinhas da prova, mas eu já tive uma pergunta também. Tem um esquema que eu faço normalmente nas avaliações, que é que o estudante pode, ele pode desistir da prova. É como se ele não estivesse vindo fazer e aí depois ele pode fazer a substitutiva, tá bom? Em qualquer momento vocês podem desistir da prova, tá bom? Então se até o fim vocês acham que não estão, né? Não se prepararam bem, que não vão bem naquela prova, aí vocês me avisem, tem que me avisar, tá? Me avisa, ó professor, não considero essa prova, vou fazer a sub. Tá? Daí eu coloco um aviso, tá? Eu faço isso para evitar o retrabalho, tá? Aí não precisa corrigir prova que no fundo não precisaria corrigir. Com uma sala grande assim eu adoto essa estratégia. Tá bom? Então tem essa regra. Aí eu faço isso justamente para ficar tranquilo, tá? As pessoas ficam... Eu sei que existe um certo nervosismo, existe essa estratégia da prova substitutiva depois, aí o aluno estudou, mas não está confiante. Ah, será que eu falto na prova fazer a sub? Aqui não precisa. Vem fazer, aí você decide na hora, né? Ah, você acha que foi bem. Agora tem aquela coisa, tá? Tem que ser honesto para também avaliar... A prova substitutiva é lá no fim do quadrimestre, onde vocês vão estar fazendo todas as provas finais, tá bom? A ideia da experiência é... Os alunos normalmente já estão cansados, tá bom? É pouco tempo para estudar para várias avaliações, aí tem mais uma substitutiva ali no meio. É complicado. Tá bom? Tá bom, então vamos... A gente está com o problema do projetor de novo, né? Eu sempre esqueço, eu preciso mandar um recado lá para o pessoal da manutenção, para ver esse projetor. A sorte que a aula de hoje não depende tanto do projetor, tá? Eu tenho... Eu teria alguns slides ou filminhos para mostrar, mas a aula hoje é mais demonstração. A aula hoje é mais para a gente entender de uma forma intuitiva, tá? A gente vai começar a falar sobre as máquinas térmicas, tá bom? E, normalmente, quando se fala sobre as máquinas térmicas, se fala sobre os ciclos termodinâmicos associados. Quer dizer, cada tipo de máquina térmica está associado a um ciclo termodinâmico. Vamos falar assim. Que, para entender realmente os ciclos termodinâmicos, né? Você precisa entender a termodinâmica. Mas aqui a gente faz uma ordem inversa, tá bom? Se você for perguntar aí para muitos especialistas na área térmica, né? Os engenheiros de energia, eles vão... A maior parte vai defender, não. Você primeiro precisa aprender os fundamentos, tá certo? Então, primeiro a gente precisa entender a termodinâmica, tá bom? Para depois a gente falar sobre as máquinas térmicas. Afinal, elas funcionam baseados nos princípios da termodinâmica. Aqui a gente está fazendo o contrário. A gente primeiro vai falar sobre as máquinas térmicas. E aí, a partir do entendimento de como elas funcionam, até de uma forma mais intuitiva, aí que a gente vai começar a falar sobre a termodinâmica. Por que é assim? Por que a gente faz assim, né? Nesse curso. Porque é assim que foi historicamente, tá? A humanidade primeiro inventou as máquinas térmicas, tá bom? Depois é que se estabeleceu a termodinâmica como ciência térmica, tá? A prova disso é que quem é considerado o pai da termodinâmica foi Carnot, né? Já ouviram falar do Carnot? Do ciclo de Carnot? Ele foi um francês que resolveu, né? Ele tem uma obra lá, um tratado sobre lá o poder motriz do fogo, que, na verdade, ele estava tentando entender as máquinas a vapor que estavam já revolucionando a vida na Europa. Então, as máquinas térmicas já estavam por aí. Já estavam sendo usadas. E ele resolveu entender aquilo melhor. E aí acabou estabelecendo boa parte aí dos fundamentos da termodinâmica. A gente já comentou um pouco sobre ele. Lembra que ele ainda acreditava na existência do calórico, aquele fluido do calor, etc. Mas isso não impediu que ele estabelecesse as bases de um modelo, de uma forma de se tratar os fenômenos térmicos que hoje a gente conhece como termodinâmica. Bom, se a gente vai falar sobre as máquinas térmicas, a gente vai falar sobre calor, sobre energia térmica, sobre temperatura. E aí a gente volta às questões fundamentais. A gente começou perguntando o que é energia. E o que é energia térmica, gente? O que é calor? O que é temperatura de um corpo? É a vibração, né? É isso que a gente aprende, né? A temperatura de um gás é o grau de agitação das moléculas, esse gás, não é? É isso que a gente aprende, tá? Agora, vamos fazer um... Como a ciência moderna fez muito disso, né? Um experimento pensado, né? O Einstein, esse pessoal aí, como as teorias quânticas relativísticas muitas vezes eram difíceis de ser realizadas na prática, principalmente as relativísticas, né? Eles vão imaginar que a gente está num trem, a velocidade da luz, não é assim? Aqui também a gente vai começar a testar esse modelo, né? Temperatura é o grau de agitação das moléculas e tal. Você imagina uma bola de canhão. Tá bom? Feito lá de ferro, né? Uma bala de canhão antiga, assim. Feito de ferro, tá? O ferro tem lá... Ele é composto de quê? De átomos de íons de ferro, não é isso? Na ligação metálica, tá bom? Então, é como se internamente ele tem lá uma estrutura onde os íons de ferro estão mais ou menos agrupados, né? Numa estrutura... Sempre tem aí uma... Uma ordem... Um grau de impureza, um grau de... Não cristalinidade, tá certo? Mas... Se eu aqueço, se eu pego aqui, se eu coloco uma chama Né? Coloco uma vela aqui embaixo E começo a elevar a temperatura Isso significa o quê? Na bala de canhão ali A temperatura não é o grau de agitação das moléculas? Aí esses caras vão começar a agitar aqui, né? Vão começar a balançar cada um De um jeito, com modos diferentes Tá certo? Mas o objeto em si, a bala continua lá, né? Não é só a agitação É... Que vai aumentando em grau Mas... Quando a gente diz que temperatura Que calor É o grau de agitação A gente tá falando que temperatura e calor É energia cinética É movimentação Não é isso? Agitação é movimentação Tem uma outra forma de eu Dar energia cinética Pra essas partículas Esses íons que compõem A... A bala de canhão A outra forma é Eu pego essa mesma bala de canhão, tá? Os íons e tal E eu lanço Né? Eu atiro Coloco dentro do canhão Atiro Coloco numa catapulta E lanço Vum Eu tô dando energia cinética Não é verdade? Mas... Se aqui é energia cinética Dos íons E aqui também é energia cinética Dos íons Qual é a diferença? Por que que uma está parada E quente E a outra está Se movimentando E... Em equilíbrio térmico com o ambiente Qual que é a diferença? Tem uma coisa fundamental aí acontecendo Que é A gente vai recuperar isso Na hora de entender As máquinas térmicas Qual que é a diferença? Aqui é um movimento coerente, né? Todas elas Todas esses íons Estão se movendo De uma forma coerente Para o mesmo lado Tá? Então isso é movimento Então aí eu posso usar A teoria da... Né? Da cinética E considerar Isso aqui como um corpo Um corpo De massa M Com velocidade V Né? Pra um lado E ele tá em equilíbrio térmico Aí, né? Eu analiso da forma Na mecânica Na cinemática Tá como um corpo Aqui Eu já preciso considerar Se eu considero calor Como um grau de agitação Nas moléculas Aí eu preciso olhar Cada partícula lá dentro Ele não é... Ele já não é mais um corpo Tá? Ele é um sistema Composto de moles E partículas Aí eu já tenho que considerar Cada uma das partículas Como eu tô falando De moles E partículas A única forma De tratar isso É estatisticamente Tá? Por isso que a ciência Térmica Termodinâmica Hoje em dia Se fala Se trata muito Sob o ponto de vista Que eles falam Da mecânica estatística Ou a física estatística Tá? Porque é a forma Que eles Trataram Conseguiram tratar Os fenômenos térmicos De uma forma Matemática Tá? Tratando Isso estatisticamente A termodinâmica Começou Apenas com os parâmetros Macroscópicos Tá? O Carnot Ele pensava Em termos de temperatura Do corpo A pressão do sistema Não é isso? O volume do sistema Mais pra frente Outros cientistas Porque na época dele A visão corpuscular Da natureza Não estava estabelecida O pessoal Ainda era uma hipótese Alguns debatiam Defendiam Que A natureza Era corpuscular Outros que Não Os fluidos São contínuos Etc Mas só mais Então Foi assim Que inicialmente Foi estabelecido A termodinâmica Só mais tarde Em que As evidências Os modelos Considerando A natureza Como corpuscular Feito por átomos Moléculas E moles E moles Assim que isso Começou a estabelecer Eles começaram A tratar Esses modelos Estatisticamente Tá? E fazer as equivalências Tudo bem? Tá bom Então vamos começar Aqui Só recuperando Esse conceito A diferença entre Ah Tem uma Outra observação Aqui É que Esse modelo Essa visão De que A A energia térmica É o grau De agitação Das moléculas É um modelo De tremendo sucesso Tá bom Tanto que Hoje em dia Se considera A física estatística Termodinâmica São quase sinônimos Tá? Em muitas áreas Aí Mas É sempre Um tratamento Estatístico Não é? Vamos supor Que A gente Começa Tudo que é Estatístico Depende do espaço Amostral Não é isso? Você tem que ter Um bom espaço Amostral Para que um tratamento Estatístico Valha Né? Se você quer fazer Uma Uma pesquisa De quem é o candidato Que vai ser eleito Nas próximas eleições Existe uma ciência Eles tem que perguntar Por um certo número De pessoas Sempre aos milhares Né? Ah Eles entrevistaram Quatro mil pessoas Para saber Quem está na frente E tal Se você entrevista Cinco pessoas É impossível Que você Daquelas cinco Que o espaço Amostral Não é adequado Tá? Esse mesmo tipo De efeito Começa a acontecer Nisso também Tá? Imagina que eu Eu começo A ter uma Uma bala de canhão Cada vez menor Aqui Tá bom? Chega uma hora Eu estou falando ali De uma dúzia Só de partículas Tá? Aí a gente está falando Na escala Subnano Tá? Ali a diferença Entre essa situação Aqui Né? Que é uma agitação Aleatória Das moléculas E essa situação Aqui Começa a ficar Meio dúbia, né? Porque se você Está falando De uma dúzia De partículas Que elas estão Lá Agitando Né? Randomicamente Pode ter Se você esperar Tempo suficiente Pode ser Que numa dada Situação Né? Se a direção Da agitação Do movimento Delas É aleatório Pode ser Que numa dada Um dado momento Todas as Doze partículas Do sistema Estão indo Para o mesmo lado E aí Por uma Por um acaso Você passa Dessa situação Para essa situação Aí parece Que o modelo Meio Mas o que aconteceu Ali então? Ela estava quente Ela esfriou E começou A se deslocar É meio esquisito Tá? Ah, isso significa Que o modelo Não vale? Ah, vale Tá? Todo modelo Explica Até um dado limite Agora a gente Também sabe Que toda vez Que você Diminui muito As coisas Começam A gente fala Que a transição Entre o clássico E o quântico Né? Então toda vez Que você Fala de sistemas Com tamanhos Muito reduzidos Você precisa De um outro Tipo de tratamento E lá A física É Né? Outras coisas Outros tipos De fenômenos Começam a emergir Tá? Tanto é Que a termodinâmica Para muitos Desses sistemas Nanoscópicos Tem resultados Que Né? A gente Vê aí Nas publicações Tem surpreendido Tá? É Não é intuitivo E tudo mais Tá bom? É Vamos começar Então aí Na direção Das máquinas Térmicas É E pra isso É Eu vou começar Com um experimento Que eu gostaria Que depois Vocês em casa Fizessem Porque a gente Quer Construir o conceito Tá? Das máquinas Térmicas De uma maneira Intuitiva Tá? De saber Por experiência Como as coisas Acontecem Tudo bem? Aí eu vou Pedir pra vocês Pegarem uma bexiga Em casa Oi Dúvida? Não A gente tava com a caneta Assim A gente tava com dúvida Tá? Vocês peguem Uma bexiga Em casa E Enchem a bexiga Do tamanho Assim De uma maçã Pequeno Por que pequeno? Porque aí Você consegue Segurar na mão Assim Então você tem Um volume De um gás Confinado Tá? De forma Que você consiga Sentir Tá? Por que? Porque eu quero Que você crie A intuição Tá? O que tá acontecendo E aí Eu vou colocar Fogo Nessa aula De verdade Eu queria Uma fonte Em casa Vocês não Precisam usar Um maçarico Assim Tá? Pode usar O fogão Mas mesmo assim Cuidado Tá gente Não vai Se queimar No fogão Deixa eu ver Aqui Ó Aqui a gente Tem uma fonte De calor Com fogão É a mesma coisa Hein gente Vocês tem que Primeiro sentir Qual é a distância Segura Tá? Normalmente aí É um meio metro Ali do fluxo E aí O que que você faz? Segura a bexiga O ar Inicialmente Tá ali A temperatura Entra mais ou menos Em equilíbrio térmico Com o ambiente Ou com a sua mão Tá? Só que aqui Tá bem mais quente Tá? E aí você coloca Tá vendo a distância? Eu tô numa certa distância Pra tá seguro Tá? O que acontece Quando você aquece Um gás? Ele expande Né? Só que nem sempre Isso é tudo É evidente Tá bom? Quando você fizer Experimento Eu consigo sentir Né? Acho que visualmente Vocês não conseguem ver Mas Quando tá na mão Vocês vão sentir Duas coisas Vocês vão sentir A bexiga expandir Tá? E vocês vão sentir A pressão Aumentar na mão Fazer a força Né? Ela expande E Meio que força A abrir a sua mão Tá bom? Então você aquece Você quer achar O fluxo de ar quente Aí Dá pra sentir Expandindo Tá? Se eu tiro Ao contrário Né? Ela tava quente Ela começa a esfriar Você percebe Você percebe O volume Diminuindo E a pressão Diminuindo Tá bom? Vocês fazem Isso em casa É Acho que a maioria Tem bexiga Em casa Mas Eu tenho Aqui Aí Todo mundo Pega uma bexiga Só pra não ter Desculpa Ah, professor Eu ia fazer Mas não tinha bexiga Em casa Eu forneço A bexiga Pra vocês Tá bom? Façam em casa Porque é bom Porque aí Você É uma outra forma De você entender Uma coisa É a informação Pura, né? Tá? Quando a temperatura Aumenta A pressão Aumenta A PV Igual a NT E tal Outra coisa É você sentir Oi Então É O que a gente Tá vendo Na prática Aqui Cadê o pedaço De giz Que eu tinha O que a gente Tá vendo Na prática Aqui O funcionamento Da expressão Vocês já viram Essa equação Antes, né? O que a gente Tá vendo Na prática É Quando a gente Adiciona calor A gente Está aumentando A temperatura, né? E aí Essa proporcionalidade Tem que continuar Válida Pra essa proporcionalidade Continuar válida Essas duas Coisas aqui Aumentam Também Então isso aqui Também aumenta Tá bom? Então O experimento Que a gente Acabou fazendo É o que? A gente Tinha aqui A bexiga Tá? Tem um nozinho Aqui A bexiga Tal Ela tem Um certo volume Aqui Estava frio Inicialmente Né? Frio E aí Depois Uma situação Depois Tá? A gente Colocou aqui Uma fonte De calor Tá? Então a gente Tem aqui O gás As partículas Do gás Tá certo? E aí A gente Aumentou O grau De agitação Tá certo? Então aqui Tá quente Tá bom? Tá quente E O que aconteceu É que Ela expandiu Né? Aumentou a pressão E houve Uma certa expansão Tá bom? De um certo modo Por a gente Ter um sistema Confinado A gente já Começou a ver Um efeito Mecânico Coerente Que é o que? Aumentou o volume Né? Então a gente Tem um movimento Do sistema Que é expansivo Tá? Ele aumentou O volume Mas isso acontece Apesar de ser Um movimento Coerente De expansão Tá? Ele ocorre Em todas as direções Tá bom? Mas Não deixe de ser A correlação Entre Uma Um contraste Um contraste Térmico Gera uma variação Mecânica Coerente Tá? Eu posso Aproveitar Da mesma situação Tá? Vamos tirar A vela aqui Só pra eu ter espaço Aqui pra desenhar Aí o ser humano Ele é inventivo Né? Ele fica Né? A humanidade Tem muita gente Ali observando A natureza E tal Depois de um tempo O pessoal Percebeu o que? Eu posso Pegar um sistema Como se fosse Um cilindro Tá? E confinar O gás Com um Pistão Aqui, né? Tá? E aqui tem um gás Confinado E aí inicialmente Ele tá frio Aí eu aqueço ele Tá? Coloco a chama aqui Tá? Eu aqueço o gás E o mesmo efeito Vai acontecer Tá bom? Só que esse sistema Ele é rígido E ele só tem uma forma De aumentar o volume Que é como? O pistão Ele se desloca Tá certo? Então o que vai acontecer Aqui É que eu tenho O mesmo sistema Só que Né? O pistão aqui Ele se desloca Pra cá Tá? E o volume aumenta O que que o sistema Cilindro-pistão Fez? Tá? O que numa bexiga Era um movimento Radial Pra todas as direções Ele transformou Uma diferença Entre dois estados Né? Do frio pro quente Tá? No movimento Unidirecional De repente Eu consegui Aquecendo o sistema Cilindro-pistão Com que o pistão Se movimente Numa direção só A partir do momento Que eu controlo Em que direção Isso acontece Eu tô controlando Melhor a natureza Certo? Aí eu posso usar Esse movimento Do jeito que eu quero O que que acontece Agora Se eu quiser Se eu Né? Aqui também Eu fiz Eu fiz o experimento Aquecendo Depois eu tirei Deixei esfriar de novo Contraí Aproximei de novo Ele expande Tá? Se eu ficar Ciclando Isso aqui Frio Quente Frio Quente Eu consigo O movimento Vai e vem Tá? Então eu consigo O movimento Se eu tô ciclando Frio e quente Eu tenho movimento Re-ci-procante Tá bom? Aí que a gente Começa a ter O lance Da máquina térmica Tá bom? Toda máquina térmica Funciona Com esse princípio Tá? Uma diferença Entre uma situação Quente E uma situação Fria Tá bom? Da onde eu me aproveito Da expansão De um fluido Devido a esse contraste Tá bom? E aí Vai depender De como eu aproveito Essa oscilação Entre quente e frio Tá? Deixa eu mostrar Também Porque Na bexiga Acaba sendo Uma diferença De temperatura Que a gente Consegue suportar Uma diferença Pequena O efeito É pequeno Né? Mas aí é uma pena Que A gente não está Pessoal Vocês conseguem Ver aqui Mais ou Pelo menos Mais ou menos O que está acontecendo É Tem um latão Esses latão Sabe essas latas De óleo Grande? Que o pessoal usa E o pessoal corta No meio Faz aquela churrasqueira Grande de lata Então o que ele tem Aqui Qual foi o experimento Que ele fez Aqui Ele aqueceu Essa lata A uma alta Temperatura Tá? Depois que aquilo Estava aquecido Ele tampou Tá? Então lá dentro Estava confinado Um gás Bastante quente Tinha alta Pressão Lá Não Porque Quando ele aqueceu Estava aberto Então continuou Um gás aquecido Tá? Mas A pressão De última Uma atmosfera A pressão Era a mesma Da atmosfera Aí ele tampou Tá bom? Aí aqui tem uma Dá pra ver Uma mangueira Uma mão Aí ele joga água Em cima Quando ele joga água Ele resfria Toda a lata E aí ele resfria O gás lá dentro O que acontece Quando o gás esfria Ele contrai Tá? Então a pressão Lá dentro Diminuiu muito E a pressão Fora Continua sendo Uma atmosfera Tá? E pra quem não sabe Uma atmosfera É a pressão pra caramba Né? Equivale aí A 10 metros A uma coluna De 10 metros De água Equivale Se você entrar 10 metros Dentro da água É Aí você tá Em duas atmosferas Tá bom? Isso é bastante Tá? Então a pressão Externa Passou a ser Muito maior Que a pressão interna E a força É tanta Que essa estrutura Que é de ferro Colapsa E é isso que a gente Tá vendo ali no GIF Então um efeito Que Né? Num contraste pequeno Aqui de alguns graus Né? Pode parecer Não significativo Tá? Se você consegue Explorar bem Essa variação De temperatura Ele pode gerar Um efeito Bastante poderoso Tá? Bastante forte Tudo bem? Tá bom? Então Você pode se aproveitar Disso Aquecendo bastante O sistema E depois Resfriando Tá? E aí você consegue Ter uma variação grande Né? Nesse movimento Reciprocante Tá bom? Então O movimento Reciprocante em si Foi assim Que a humanidade Começou a usar As máquinas térmicas Tá? As primeiras máquinas térmicas Surgiram pra Bombear A água das minas de carvão Lá na Inglaterra Tá? E bombear É o que? Bomba de bicicleta Vai e volta Né? Não é isso? É um movimento Reciprocante lá Que você faz Pra bombear o ar Lá pra dentro Do pneu da bicicleta Aí essas bombas Mesma coisa Até hoje Se você olhar Né? Se você olhar Os poços de petróleo Tem muitas vezes Aquelas bombas Os Os pump jacks Tá? Bombeando E aqui tem uma foto Das primeiras máquinas térmicas Também Como elas funcionavam Pra bombear A água de minas E tal Essa foi a primeira Porque você pode fazer Um sistema de válvulas Tá? Assim como O pneu da bicicleta Você vai E volta Mas tem um sistema De válvulas lá Em que por exemplo Só num sentido Que você realmente Tá deslocando Bombeando o ar No outro Ele vem em falso Né? Então Com o movimento Apesar de ser um movimento Vai e volta Você consegue resultar Aquilo Num trabalho De levar um fluido De um lugar Pro outro Tá? Então da mesma forma Que na bomba de bicicleta Você pega o ar E joga Pra dentro do pneu Tá? Você consegue pegar lá O petróleo Ou a água De dentro da mina De dentro Pra fora E aí você gera Trabalho útil Tá bom? Tem outras formas Né? De se aproveitar Também Eu tenho aqui Tem aqui um vídeo Sobre O design Inspirados pela natureza E tal De como aproveitar De um sistema Que estica E contrai Estica E contrai Né? Como esse fluido E gerar um movimento Coerente Tá? Aqui tem uma Uma imagem De uma lagarta Né? E como ela se desloca Né? Ela estica Encolhe Estica Encolhe E é assim Que ela se movimenta E aí já existem também Robôs baseados Nesse princípio E tal Tá? Agora Outra forma Como a gente já vai ver É transformar Esse movimento Reciprocante Num movimento circular Tá bom? Aí a gente começa A associar Né? A invenção Né? De um sistema Que tem nas locomotivas Né? Já repararam Que tem conectado A roda E é o pistão Né? Tem um pistão Lá na locomotiva Que vai e volta E aí conectada A roda Tem aquele sistema Que transforma Num sistema Né? Num movimento circular Só que a natureza Ela não Né? Ela não inventa Por incrível que pareça A natureza em si Não inventou a roda Né? Como Sistema de locomoção Tem as razões Mas se você pensar Sobre isso Tem até o Escher A gente já falou Sobre o Escher Aqui, né? No curso Aquele desenhista Que fazia aquelas ilusões Você nunca sabe Se está subindo Se está descendo Ele também se perguntava Por que a natureza Nunca inventou a roda Né? Ele desenhou lá Uns animaizinhos Que rolavam Enfim Como Uma forma de movimentação Mas aí A outra forma E aí É uma É a parte que eu precisaria Aí Pra vocês entenderem melhor A outra forma De você transformar O movimento Vai e vem No movimento Coerente É você usar Esse mecanismo Tá? Então aqui você tem Um sistema Cilindro-pistão Que vai e vem E aí com Com um certo braço Associado a uma roda Você consegue fazer Esse pistão Fazer uma Uma roda Girar num único sentido Todo mundo dá pra ver aqui Que é o que tem Na verdade Nas locomotivas Né? A locomotiva O pistão Tá aqui Que é o sistema Que realmente Faz força E faz a locomotiva Se movimentar Isso aqui é um sistema Que vai e vem Só Tá? E Aqui Daí ele É conectado Com as rodas E aí faz A roda girar Num único sentido Tá bom? Aí tá vendo Que a gente Tá construindo Passo a passo Certo? Do simples efeito De você aquecer um gás E ele expandir A gente já tá fazendo O contraste Entre fio e quente Fazendo um movimento De vai e vem E esse movimento De vai e vem A gente consegue Ir numa única direção Tá? E é isso Que é a engenhosidade É assim que você Se aproveita Da natureza A seu favor Tá? Então Esse tipo de coisa A gente vê repetido Inúmeras vezes Até o O motor Do nosso carro Tem esse princípio Então aqui tem uma representação Do que seria O motor do carro Um carro Normalmente O mais comum É ter quatro cilindros Tá? Então é Também um sistema Cilindro-pristão O funcionamento É ligeiramente Do que a gente Tá fazendo aqui Tem a tal Explosão da gasolina Mas isso é um detalhe Que a gente vai ver Mais pra frente Tá? Mas de novo Você tem um sistema Reciprocante Através do Vira-brequim Tá? Você faz aquilo Girar num único sentido E isso a gente vê Até na bicicleta Né? A bicicleta Também é a nossa Compensação Né? Porque a gente Né? A natureza Não desenvolveu Roda pra gente A gente Fica em cima De rodas Tá bom? E a gente Transforma o movimento Vai e vem Tá? Então A nossa A perna Nossa Passa a ser Um sistema Que transforma O vai e vem Num movimento Circular Tá? E aí a gente Consegue deslocar De uma forma Coerente Pra frente Tá? E a gente faz isso Naturalmente Só que esse design Aí Ele tem um Tem uma sutileza Nesse design Que é o seguinte Imagina Dá uma olhada Nesse desenho Aqui Então Ele pode ir Desde a situação Mais contraída Até a situação Mais expandida E ele cicla Né? Então tem esses dois extremos E esses dois extremos Coincidem com Né? Com essa conexão Entre essa haste Aqui E a E a roda Nos extremos Aqui E aqui Né? Repara que Uma vez que ele tá Nesse extremo E ele vai Essa roda Pode ir Tanto girando No sentido horário Como anti-horário Tanto faz Tá bom? Então se isso aqui Vamos supor Não tem massa Nenhuma Ele é simplesmente Um sistema rígido Ele pode ir aleatoriamente Num sentido Ou no outro sentido Isso significa que Eu posso estar Progredindo Numa direção E aleatoriamente Eu posso voltar Pra outra direção Isso não é legal Né? Pra evitar isso Eles adicionam Um elemento Que pode ser Esse mesmo Tá? Mas ele tem Que ser massivo Que uma vez Né? Com bastante massa Porque uma vez Que ele começa A girar Numa direção É muito difícil Você Por inércia Né? É muito difícil Você parar Aquilo E fazer girar Pro outro lado Então isso é chamado De volante De inércia Então Toda máquina térmica Baseado no sistema Cilindro-pistão Vai e vem Ele vai ter Um volante De inércia Pra garantir Que isso Tenha um sentido Correto Tá? Ele tem outra função Também Porque Esse sistema Cilindro-pistão Pensa no carro Né? Que funciona a explosão É... O impulso Ele pode ser Bastante Intermitente Acontecer Nem só A força Que faz Aquilo se movimentar Acontecer Num curto Espaço De tempo E o outro Espaço De tempo Ele só Tá indo Na inércia Né? Então Um Um volante De inércia Faz com que Esse movimento Fique mais uniforme Tá? Então Esse volante De inércia Ele aparece Em muitas Máquinas Então Aqui Ele tá até Representado Por essa Roda preta Aqui Né? No esquema E se você Nas máquinas Antigas Isso era Mais evidente Tá? Aqui tem Uma animação Mostrando Exatamente Tem um sistema Cilindro Pistão Como isso Faz O sistema Girar E tem Uma rodona Grande Aqui Né? Que é Na verdade O volante De inércia Tá bom? Ó As máquinas Antigas Era mais evidente Ó Tem um Volante de inércia Grandão Aqui Aqui Tem um Trator Um trator Antigo Que se você For pro interior Aí Esses aficionados Você ainda Vê Esse aqui É um trator Landini Que é um Trator Que tinha um Cilindro Só É um Motor de um Cilindro Só Então Esse design Requeria Uma Um volante De inércia Bem grande Pra continuar Mantendo O ronco Desse motor É Você escuta Cada Como tem um Cilindro Você escuta Individualmente Né? Cada Explore E aí Tem um Volantão De inércia Aqui Pra Garantir Uma certa Uniformidade Né? E aqui Tem um Motor moderno Se dá Pra ver O volante De inércia Bem aqui Na frente Tá? Mas assim Só pra Ilustrar Como é que Funciona Né? A A Engenharia É Eles vão Conhecimentos Que surgem Em áreas Diferentes Eles vão Aprendendo Daqui E usando Ali Né? Essa Coisa Do volante De inércia É muito Antigo Na verdade Né? O pessoal Que Isso vem Já tem Registros Aí Desde Do Egito Antigo Quando você Faz potes De cerâmica Você mexe Com argila Com barro O pessoal Descobriu Que você Deixar girando Você fazer Um vaso Bonitinho Você deixa Lá a massa Girando E você Vai Já viram Esses filmes Tem bastante Filmes No youtube Né? Isso ficou Imortalizado Lá no filme Ghost Né? Quem já Viu na sessão Da tarde Viu aquela cena Ou não? Não sabe Que filme É outra época Mas isso É antigo Se você For Com o pessoal Que faz Da forma Tradicional Hoje em dia Tem sistemas Mecânicos Elétricos Né? Mas quem faz De uma forma Artesanal Né? Você coloca Sua argila Aqui Que você vai Modelar Tá? E aqui embaixo Tem uma rodona Maciça Aqui de madeira E vai acionando Com o pé Então o pé É um negócio Que você Dá um embalo Dá outro embalo Dá outro embalo Mas ao mesmo tempo Se você quer Uma arte Bem feitinha Aquilo tem que ter Uma velocidade Constante Tá? Então você faz Uma roda Pesada Que ao mesmo tempo Que você fica Dando o embalo Né? O impulso Que você fica Dando Não representa Variações Muito grandes Na velocidade Ele tende Por inércia A manter Uma velocidade Bastante uniforme Então você vê O volante De inércia Sendo aplicado Aqui Então isso Vem de uma Arte antiga Tá? Que aí o pessoal Né? Desenvolvendo Os motores Térmicos Falou Não Vamos Né? Agregar Isso Ao nosso Motor A nossa Máquina Para garantir Uma Uma Um funcionamento Mais É Uniforme Gente Vamos 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 tentar Sofisticar Esse Esse Princípio Aqui Tá bom? Calma Que daqui Um pouco Vem a prova Mas Não é Agora ainda Esse motor Aqui Gente Repara A gente Construiu Conceitualmente Esse motor Falando A gente Pode Aquecer E resfriar Todo o sistema Aí você Consegue Esse movimento Reciprocante Tá Como é que a gente Faz isso Como é que a gente Fez isso Conceitualmente Você pode acender A luz aqui Para mim Aí A gente Resfriava O sistema Acelino-pistão E aquecia O sistema Acelino-pistão Tá Só que o importante Aqui Não é aquecer E resfriar O gás É o gás Que tem que Expandir E empurrar Né? O pistão E depois Contrair Resfriar Contrair E puxar Ele de volta Não é isso? Mas se eu Estou aquecendo Todas as paredes E o próprio E o próprio Pistão Eu estou perdendo Energia Porque eu estou Gastando energia Lá para aquecer Todo o sistema Né? Toda a estrutura Em volta E As primeiras Máquinas térmicas Lá do Thomas Newcomen Lá da Inglaterra Funcionavam assim Eles aqueciam E resfriavam tudo Tá? Mas A ineficiência Delas Basicamente Estavam ali Eles estavam jogando Muita energia fora Fora que a capacidade Térmica do gás É muito menor Né? Então a grande parte Da energia térmica Estava para Aquecer Né? O sistema Que confinava O gás Aí você pensa Pô E se eu conseguisse Só aquecer E resfriar O gás Sem precisar Ficar Aquecendo E resfriando O sistema Como um todo Tá? E aí o pessoal É engenhoso E eles conseguem E eles conseguem Fazer isso Eu tenho isso aqui No slide Mas não vai Num Né? O projetor Tá ruim Então eu vou tentar Desenhar Aqui Tá? Então aqui A reprodução Do sistema Que Né? Vai e volta Tá bom? E se eu conectar Isso aqui No mesmo volume A um outro Cilindro Tá bom? Um cilindro maior Assim vamos dizer Só para a gente Conseguir desenhar Tá bom? E aí Num lado Do cilindro Eu aqueço Sempre que eu quero aquecer Eu desenho uma velinha Né? Mais fácil desenhar Então aqui Tá quente, né? O outro lado Eu mantenho ele frio Tá? Mas como faz parte Do mesmo sistema Tá? Aí normalmente Você vai ter uma parte Que tem aquelas aletas Para dissipar o calor Né? Tudo é feito de metal O metal conduz Mas aí você Que quer resfriar Aí você faz Aquelas aletas Para estimular A troca de calor Já viu o motor de moto? Porque tem todas aquelas Aquilo é para trocar o calor, né? Tá? Para você perder O calor Então Desse lado Eu quero manter frio Então eu estimulo As perdas Então aqui vai estar Sempre frio E aqui vai estar quente Tá bom? E aí Eu quero que o gás Hora ele se aqueça Hora ele se resfrie Como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui Um êmbolo Internamente Ah, eu estou desenhando Ele solto aqui Mas se você fizer lá Uma engenharia Você consegue colocar Um êmbolo lá Que você movimenta Como você quer Tá? Isso é só uma questão De técnica Mas tem um êmbolo Que agora Ele está ocupando o lugar Então o gás Está na região quente Tá bom? Aí ele está na região quente Eu estou aquecendo Então ele está aquecendo O gás E aí o gás É a mesma É o mesmo compartimento Aí ele empurra O meu pistão Depois que ele empurrou Aí eu quero O movimento de volta Eu quero o movimento Em que o gás resfria E ele volta Então eu desloco O meu êmbolo daqui E coloco ele aqui Quando eu faço isso Eu empurro o gás para lá Então ele sai Dessa região quente E está na região fria Aí ele resfria Tá? E aí ele encolhe E aí ele puxa de volta Entendeu para entender? Engenhoso, né? Então eu Só movimentando Esse êmbolo De lá para cá Eu só aqueço E resfrio o gás E aí ele empurra Ou contrai Aumenta a eficiência Porque Eu não estou mais Aquecendo E resfriando Todo o sistema Cilindro Pistão Enfim Eu foco só no gás Tá? Então eu aqueço E resfrio Só o gás E aí eu consigo Esse movimento Reciprocante Isso funciona? Funciona Isso aqui Foi um aluno Aqui da UFABC Que fez Você apaga ali para mim Vamos ver se dá para ver Aqui Tá? O que que tem aqui? Tem um tubo de ensaio Tá bom? E aqui tem umas esferinhas Que faz O papel desse êmbolo Que vai e volta Tá bom? E isso está conectado Com uma seringa Aí uma seringa Faz ter uma cilindro Uma seringa Nada mais é Do que um cilindro Um pistão Tá bom? Aí ele começa a aquecer Essa parte aqui Onde o gás está majoritariamente Aí o gás começa a aquecer E começa a expandir Quando ele expande Ele faz o pistão Da seringa se deslocar E aí isso aqui Está no sistema de gangorra Conforme vai expandindo Vai empurrando Essa parte para cima E a outra parte para baixo Tá? Até que Essa gangorra Ela fica desnivelada E as bolinhas Se deslocam para cá E aí joga o ar para cá E aí o ar resfria Daí ela volta A condição inicial de novo E aí o sistema Fica ciclando Então aquela mesma ideia Que a gente desenhou ali É colocado na prática aqui E aí você consegue Um motor que funciona No estilo gangorra E ele funciona Tá? Então você vê É uma máquina térmica Ele só acendeu lá Uma lamparina E você consegue Um movimento coerente É um motor Tá? Só que nesse caso É só um movimento vai e vem Tá bom? Dali Para o movimento contínuo Circular É só uma questão De engenharia Como a gente já Mostrou como dá Para fazer E eu tenho aqui Então A gente Termina com uma Demonstração Desse motor Funcionando Gente O que a gente Acabou de fazer Nessa aula aqui É construir Um motor de Stirling Esse é conhecido Como motor de Stirling Tá? O que tem aqui Gente Nada mais é Do que colocar Em prática Tudo que a gente Colocou aqui Na lousa Tá? Tá vendo Essa parte aqui Tem uma parte Que está quente E a outra parte Que está fria Tem uma parte Que a gente Vai aquecer Com a lamparina E essa é a parte Que vai ficar Está vendo as ranhuras Aqui Para dissipar o calor Tá? E aí Esse cara aqui Na verdade Empurra É esse cara aqui Não quero inclinar muito Já coloquei o álcool Tá? É ele que vai Impulsionar o sistema E aí Aqui a gente Tem os volantes De inércia Tá? Que vai fazer Tudo girar Tá? E esse aqui É só o sistema Para Ali dentro Deslocar Esse êmbolo Para lá e para cá Para ficar deslocando Para o ar Para o ar Aquecer E resfriar Durante o ciclo Então está tudo aqui Bom Aí vamos aguardar Um pouquinho Tem que esperar Realmente Aquecer bem Né? Para ter Lembra O motor térmico Ele funciona Na aula que vem A gente vai ver Como os outros Motores térmicos Trabalham Com esse contraste Entre frio e quente Mas você tem que ter Tá? Aliás O Carnot Foi o primeiro A entender isso Porque antes Pessoal Máquinas térmicas Máquinas térmicas Se focava Na caldeira Na parte quente O Carnot O Carnot foi o primeiro Ei As máquinas só funcionam Porque existe o frio Existe o ambiente Tá? E existe um fluxo De calor Do quente Até o frio E aí É lá que a máquina Funciona Tá? Vamos ver se Funciona aqui Uma coisa sobre a máquina térmica Que ela pressupõe o movimento Né? Então muitas vezes Você tem que dar uma ajuda O motor do carro Não tem o motor elétrico Para botar em funcionamento Depois ele vai Tá? Mas eu dei um embalo pequeno Ele está até acelerando Né? Gente Se vocês quiserem levantar Para ver de perto É Agora A aula termina aqui Tá? Depois da demonstração Todo mundo viu como funciona E a gente começa a fazer a provinha Se quiser olhar ele funcionando Humm